E aí e fala galera mais um vídeo aqui do canal mais games de vez aqui pessoal aqui para vocês o tutorial aqui de como fazer uma peca modificado aí do mcpe pode ser qualquer versão vai funcionar beleza então que você não tem que fazer eu separei aqui é uma pasta com mcpe que foi essa pasta aqui ó cadê lg que você vai pegar sem cp né você vai poder fazer a peca é sem erro é com textura com Windows 10 as coisas que os cara faz aí eu vou estar mais ou menos ensinando aqui vocês beleza então esse aqui é a peca modificado a beca modificado esse aqui ó pecar normal do Minecraft então você modificar ele vai fazer o seguinte você vai vir aqui nele né você vai separar ele uma passa que é bem melhor eu tô usando aqui o enraga galera um hack aplicativo aqui ó ele tá disponível aí na Play Store também vai ter na descrição aí dinheiro da Play Store beleza eu também vou tá aí bota no link eu vou tá bota um link se vocês quiserem você coloca no comentário que eu botar por exemplo seu aplicativo não sou não for é disponível para seus positivos coloca nos comentários que eu boto minha descrição via media file beleza bom então você vai pegar o aplicativo o Minecraft vai tá clicando aqui nele para selecionar não vai tá passando e vai tá vendo aqui renomear ele eu não me ando você vai pagar esse conta peca aqui vai botar.zip pronto.zip e dá um ok após você fazer isso você já pode entrar no aplicativo você clica nele aí vai tá aqui o Minecraft galera que você não tá o que você não quer modificar se você quiser modificar o Minecraft para ele ficar sem erro você vai ter que pegar e modificar esse negócio aqui ó Android Manifest vai ter que colocar um negócio um negócio desse aqui de Android Manifest de Android 4.0 para cima beleza para Android 4.0 então qualquer aplicativo que você quiser dizer sem erro você vai ter que modificar isso para você modificar a textura do Minecraft você vai ter que vir aqui ó essa parte aqui Assets vai ter que vir aqui em resource packs Vanilla e vai substituir por exemplo aqui em Vanilla aqui Vanilla é a textura do Minecraft aqui ó os blocos os itens os mapas tudo aqui tá no Minecraft tá aqui nessa parte aqui de Vanilla que vai estar aqui em resource packs beleza aí você vai ter que pegar a textura que você quer vai ter que vir aqui no Minecraft vem aqui Vanilla e substituir essa textura por exemplo a textura que vai vir a vir imagens você vem aqui copia lá e cola aqui beleza por exemplo acho que eu tenho aqui a textura só ver aqui ver se ela funciona deixa eu pegar ela aqui eu já volto bom então agora você parece duas texturas você podem ver que essas texturas aqui é uma Fightful e uma shaders beleza eu vou estar ensinando aqui a vocês como modificar tanto Fightful tanto shaders você vai pegar uma textura aí normal que você está lá no Minecraft que lá ponto é se você pega se tem lá no Minecraft que você instala você vai pegar a textura vai extrair ela que ela vai ficar compactada beleza então é para você substituir fazer a textura pegar modificada você vai pegar a textura que você quer aqui ó tô com esse Vanilla aqui que é uma que é uma textura uma textura Fightful então você vai pegar ela vai apertar aqui pressionando vem aqui copiar para a área de transferência e vai clicar aqui no Minecraft beleza aí você vai lá naquela pasta lá aqui é para substituir textura beleza vem aqui em Ascentes Result Cpex vem aqui e substituir essa parte que é Vanilla a peça aqui em colar essa parte aqui em cima beleza aí vai tá fazendo o processo de substituir substituição de bloco de de itens essas coisas beleza espera que terminar não demora muito depende aí do processador seu celular também a velocidade coisas e espera aqui um pouquinho Oi e pronto aqui tá 100% aqui mais ou menos pronto aqui já tá substituído e se você quiser substituir é para cheio de se você quiser fazer uma pecar de cheio de você vai ter que fazer o seguinte vai ter que pegar o a textura cheio e é copiar ela vem aqui copiar entrar aqui no Minecraft beleza entre aqui no Minecraft vem aqui em Ascentes e vai tá aqui cheio de essa cheio é o que tem um negócio lá cheio do negócio claro do Minecraft você vai vir aqui deixa eu ver se a pasta aqui ó tem o mesmo nome se não é tem o mesmo nome você vai vir aqui e vai colar aqui mesmo ó vem aqui em Ascentes e vai colar aqui mesmo a pasta shaders e aí vai tá substituindo a shaders que já vem no próprio Minecraft e adicionando as novas shaders galera bem fera aí mesmo ok espera aqui substituir e pronto já foi substituído aqui as novas para a shaders antiga para as novas e é se você quiser substituir você também pode substituir skin essas coisas aqui ó tem aqui a skin aqui essas coisas só vocês pegarem fazer e fiz fazer aí e colocar aqui no lugar dessas beleza é bem fera aqui se você quer colocar sua própria skin aqui no Minecraft você pode essas coisas aqui que se vocês quiserem fazer né é então é bem fera e agora mais eu vou deixar ninguém o que que eu vou fazer para esse APK a funcionar agora você não tem que fazer o seguinte você não tá precisando desse aplicativo aqui que é o Zip Signer que ele vai tipo ré é assinar o Minecraft para ele ficar tipo ele passar infernal re assinar o Minecraft para ele ficar tipo funcionar entendeu então ele vai também tirar para história tá deixando o link dele na descrição você vai entrar nele aqui ele vai vir aqui importe aqui e vai lá naquela passa lá que o que tá só Minecraft no meu caso aqui é lgbq então vai daqui Minecraft pe então é só se clicarem nele aqui vai ter o nome do Minecraft né então aqui o meu tá tipo Minecraft não sei o que não sei o que não sei o que então vou tá colocando aqui o nome eu achei Minecraft p0.15 aqui não precisa colocar nome beleza porque o meu aqui eu modifiquei aqui já uma vez aí tá pedindo aqui o nome eu vou botar aqui ó para mãe para colocar na mesma pasta lá é aqui tá bom aí vocês clica aqui em signet file beleza e tá esperando aqui o aplicativo reassinar o Minecraft que é reassinar fazer uma nova assinatura para ele funcionar beleza não demora muito vamos tá aguardando aqui então agora já tá terminando aqui tá esperando aqui mais um pouco então vamos lá tá aguardando aqui mais um pouco tá quase acabando aqui já tá nos finais os profundos finais aqui e pronto terminou aqui apareceu sucessifúdica daqui terminou aí vocês vão vir aqui no enrar de novo pode ser aí vocês vão lá passa que tava né Minecraft no meu caso tá aqui ó Minecraft é 0.15 vai ter esse nome signet se tivesse nome signet que é o aplicativo que ele reassinou vocês vão pressionar nele vai renomear ele novamente para é APK vai apagar.zip e vai colocar APK e dá um OK e pronto pode tá vendo aqui tá aqui ó Minecraft.pk e vai lá clica nele instala galera tem feira aqui é só você estar instalando aqui e vai pegar de boas eu não vou estar instalando senão vai tá cobrindo aqui no Minecraft Minecraft é o comprar da Play Store que eu não posso fazer isso que eu ganhei um cupom aí do negócio que eu participei e eu ganhei é 30 30 reais aí na Play Store eu comprei o Minecraft então eu não posso estar em sala desculpa aí mas o aplicativo é funcionar de boas aí com a textura com a cheira com o que você quiser modificar se você quiser que eu traga mais tipo de modificações tipo como botar fazer uma pecação em botão e fazer outro tipo de coisas no Minecraft com outros tipos de modificações você coloca nos comentários que eu posso estar trazendo outros vídeos aqui falando sobre isso beleza então esse vídeo vai ficando por aqui eu esperei que você tenha gostado se você gostou não se esqueça deixar o seu like e compartilhar o vídeo se você não é inscrito aqui no canal se inscreve muito obrigado a todos vocês que me assistiram valeu e fui tchau eu fiz esse canal para eu te explicar minha história de vida sofrida mas eu não vou parar sou persistente e fiel batalha eu vou ganhar e eu consegui no topo vou ficar mas só vou conseguir se vocês me ajudar